A Andressa Brauer esteve ainda na Via Expressa conferindo a movimentação. Oi Anne, o parque de exposições aqui da Via Expressa foi todo preparado para o dia de hoje. E por aqui a festa começou ontem à noite com a apresentação da cantora Marília Mendonça em um grande show. A festa continuou hoje de manhã lá na Alberto Braune, né, com o Disfile Cívico Militar. E à tarde as pessoas voltaram aqui para a Via Expressa porque teve apresentação cultural, apresentação de mágico e muita música. E falando em música, a festa continua. Logo mais tem a apresentação da banda Osbartira. Então dá tempo de assistir o Zun TV Jornal até o final e depois correr aqui para a Via Expressa e continuar festejando os 199 anos de Nova Friburgo. Eu volto para o estúdio.